E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Você não me insulta, amigo, você sabe conduta Mentira no caso é você, guarda o bigode e de perna curta Aqui você sabe se dói, esse cara é muito louco, mano Eu falo merda que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro Que o produto acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome É fácil você confiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome Nada é o pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do pão, porque como ele disse, eu tô assim melhor Segura, seu louco, esse cara aprendeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha Você é que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na pilha Então vê se escuta que eu atropelar com você Uma na sua cara feia que é mais quadrento do que 100% do seu dente Que nunca tem talento, então não mostra Tô no presente e já não mostra Se eu voltei teu ataque, eu quero ver você que é a resposta Leva o da sua no frio chocando, mas aí eu tô focado Não tô moscando, nessa daqui eu tô buscando É de pente alongado, tem que vencer a dor agora Cê foi alvejado, cala a boca Cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano eu te traçalho Se tu tivesse me talento da metade do que eu tenho de dente Aí você tava rimando pra caralho Tô cara não tá, eu tenho argumento Novidade, a cara tu de olhar pra dentro Seu mano não é rima, continua Sabe mais novidade? Que depois da batalha eu vou deixar fuma Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir a chuta e errar a bola Aceitei o seu pouco, pus a sua cara pra fora Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo é só no jogo Acho que você não é nem o adjunto Pega a visão aqui certinho, conjunto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você tá bom, pegue a mão Porque se eu em casa vai buscar no RJ Buscando o RJ Meu mano não vai dizer se eu vou buscar Eu aproveito da burro para você Meu mano tá esquisito, ponte lá e eu não saco Até melhor, mas tá no grito Ah esse gacajão talento traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o spike Mas não tá tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender do seu hip hop já oferece Se for pra rimar pra você meu mano Sabe que eu não choro Sabe não mano que eu não imploro Vai rimar com merda que nem tu Spike se não chegou Mas vai rimar com você eu preciso esperar o Apollo Ah não é, bebe água fica aí que não tá mel Cê achando que eu paro mas não rima Então fica tranquilo mas vê se não se gada Pra misturar com veneno Que até agora cê não cuspe o rima Oh Parada de graça meu mano Falou falou mas não chegou improvisando Ah Esse meu campeão da temporada passada Então vem outra temporada Oh Começou a terceira Bota a sua cara aí que nós amassa Bandoleira 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 Lama pra cara mas eu não vi você rima Parada de graça sabe que o freestyle é uma delícia Bandoleira o caralho porque eu não sou polícia Eu sou favela Só que o pai é que você e a polícia fica embaixo do meu pé Então vem ai Bandoleira Bandoleira Louisa Hum Bandoleira A polícia é verme de verdade É de baixo do pé que tem que ficar Mas como você é ruim assim E lá também é teu lugar Se eu for mais campeão, agora eu vou mostrar, a temporada começou, bota essa cara, pá de mar Para de graça de você, nunca nem fui campeão Quero bater de frente, só que tu não é um padrão Pega e fica embaixo do pé de ativo, imagina o pé hoje, eu tô mais alto que o avião Mas por enquanto eu tô vivo, eu fui campeão da temporada, vou surdo corretivo Vão, 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 vão Agora é a rotaria, você quer mais dois, sem maldade de ti, eu estou feliz de reia Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia, já tem medo, é assim, não vai ficar Ficou do dia, agora eu fiquei com o que sobrar, fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me cuda nos agudos e hoje a revolta da Viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó, cê recuso, boa noite, agora sofre o arrepio, bom dia, Prado Cê tá bem depois desse desafio, é sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado Cê recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana, infelizmente o Lucão me leva pra ver na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha Ih, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Prado, mas é sangue frio, Prado, como cê tá depois desse desafio E faz que eu tô tranquilo, calma, non já te tem Me conta você, como é que tá na UTI E agora eu tô aqui, Cê, eu tô aqui, Cê, eu tô aqui, já tô aqui, Jai, eu tô aqui, Jai Prevendo o futuro, vá com a cigarrão tá grito Na verdade, você nunca vai arrumar nada Se o fóu cantifor no seu lugar, eu acredito E lá, São Paulo, Radão Nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos aqueles que sempre falam Mas todos logo nesse foto, no final, tomam pau Então vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho, isso é que eu sou predestinado Talvez, se o que eu te fosse Aí ele seria um humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse estilo tá faltando A porra, a batalha do céu A humildade, a humildade, a liberdade As mãos da cadeia, na má humildade Mas na verdade, eu tô sua pia aqui na aldeia Porque meu rap incendeia Ah, cê falou que eu tinha uma cara de beijo Porque eu sou josa Eu fiz a minha fé dentro da barriga da baleia Ah, e é claro, mano, você perdeu no barco Você sabe muito bem que não tem condolência Mas com as consequências eu arco Eu arco, realmente, meu amigo Eu não tenho ingratidão Com as consequências eu arco Mas a minha flecha atravessa o seu coração Ah, volta pro seu custo de atilharia Cê tá querendo me aceitar com uma flecha Para com essa ideia, porque você é cria Se fosse tudo isso mesmo com arte na mão Ia mostrar que cê tinha um canão Falava que é o mais, mas tudo isso eu já vi da sua parte Negão, tem a visão Cê já quer falar, mas não vai pegar meu É um arco, muito, menos da curva Mano, às vezes eu vejo que tô farto Foda-se essa vida injusta Mas conseguindo, eu não paro Quero que se foda tudo na luta Eu tô mandando, disparo E amassando para o filho da puta Você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta Ela fez em mim sim, essa é minha profissão Digo que você não tá entendendo tudo não Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora é legal, mas aí você pega a visão Que é outra parada O jogo tá sendo jogado Eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta Não faz ela ser uma errada No mundo, misturei essa pegada Ah, filho da puta Troca levada Troca levada Só que você se perdeu na luta Volta pra cruz Porque Jesus também andava junto com as prostitutas Mesmo que você não tá entendendo O que é muito fácil tá do lado forte Mas eu não entendo, só tem que me ouvir Sai, eu fico do lado dos fracos E presto minha força, bem-lhes prosseguir Não vou ficar insistindo no que evolui Não queria falar do bagulho sobre sua mãe Só que aí você não pegou o lado ruim Cê não querendo, tá vindo e tirar Nas ideias nós sabíamos trocar Mano, na onde cê mora Filha da puta é o jeito que cê tem de parar É o jeito que a gente cobra o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós carregamos um porrado A Cicara do Drio Tem mulher que a vida com a gente vai gravar E aí você tá no pute de gênero A Cicara do Drio O que é? A Cicara do Drio Slip, 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 Slip 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 Limas em 3, 2, 1 Limas em 3, 2, 1 Sabe fruta que eu mando bem no beat Porque fruta aqui vai ter atrito Vai sofrer mais do que quem tem atrito Ei, sabe que eu não mando Mano uma ideia hilária Recorrente o seu corre Mas também não tem contra a maré Pra encher na conta bancária Ei, sabe muito bem que eu faço Pode ter certeza que eu sou o improvisado Hoje meu mano pra mim Você é só um peixinho Que foi suscado Pra era fruta você tá na risca Contra mim você se arrisca Só que eu tô liso aqui faz tempo E risco seu nome pra liso Você é bundão Em toda rima que você bota Sua cara é o ponto Eu sou um peixinho pequeno O mês que vem eu tô no Marte Bossa Pra contar o que você nunca consegue Você não manda rap Então senta a equipe Porque você não é o leque No momento Nós tá seguindo com o argumento Boto você que não adianta nada Você vem aqui com o enfrentamento Mas eu não quero tudo isso Tô deposito a 300% O que eu faço, parceiro Sempre foi meu compromisso Quando você tá pra rima Dessa forma eu não usei 300% não Nessa você não amanda mal Você vai formar de monso? Legal Lá meu mano eu sou campeão atual Ei Você tá ligado mano? Quem você não vai avante Só que a batalha é hoje E você vai perder pro cante Perder pro cante aonde? Porque você acha que é bom? É emocionado Não Você é do trio campeão Quem carregou você mano Tá ligado? Ei Não preciso mais citar Não leva mal Eu vou na individual Pra botar quem tá lá Rima partida Pra mim você é um capaço Eu fui carregado Tá bom O Tudu MC te mandou um abraço Ai Você tá aqui me tirando Você tá na minha frente Eu não é o alto Eu só tô mirando Tudo mandou um abraço Pra ele de volta A um forte sincero Os seus reis demandaram um salvo Falando que não entenderam O dois a zero E fala pra eles Que eu não tô ligando Você é o maior campeão Dessa porra Mas quando você chega Eu não tô vendo Você rimando Por isso que nós tá caçorra Ei Pra mim você é só um fodido Pra mim você é só um otário Eu tava no estúdio Desculpa Eu não perco o tempo Lendo o comentário Ei Você tá ligando o que mano A gente me adora Me ataca Para de ficar sentando Tem história Não sinta essa história mano Você não fala nos comentários Porque é Uma fita que no final Pra você que é o cara que é zé Ela chute como um efeito Que nem aquela fita É uma parada tóxica Você é zoado A rima você não mandou Com o efeito Manda a próxima E aí bravão Agora qual que é Não vai esquecer O segundo round Falando que eles não sabem O que quer E sem vontade Não tô buscando um pé Sua alma sem verdade Eu levo sabe qual que é Pra aquele lugar Onde você acha que impera Só que meu levo Debaixo essa terra Na gente palmo E nem catorna Você acha que é Tudo isso A exército oposto Ei Sinceramente eu vou te alotar Embaixo da terra Relaxa que já já Você para lá Ei Eu faço improvisado Sou cante MC Contra poder MC contra jurado Ei Panita tu faz É batalha de rima Por isso Que eu chego com o meu nível acima Mano é alguém Igual bosta running Cinco papas é Eu sou de mano Tô te ligue Ei Essa é minha glória Então você fica fodido Eu vou te mostrar o porquê da minha história É porque ela foi cumprida Num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo mudar várias vidas Você só era o favorito da sua torcida Claro que não Eu já passei junto Antes da aldeia eu já era o maior campeão do Santa Cruz Aê Nunca me resolveu Antes do Santa Cruz eu dominava a rua que deu Aê Não leva a mão O pacuinha de quebrada É o maior campeão do santo O MC não entendendo nada Olhando e dando risada Não leva áudio Troca a tira e uma pá de nada Cala a boca Isso é fácil Olha quem tá tirando a história do santa O MC novato Para com isso Mas o meu papel Olha a grande história dele Better out Better out Better out Better out Bote out Bote out Bote out Bote out Bote out Eu decretando teu fim Mata esse cara no track Uma tarefa tão simples assim Fim Sim, salabim Sabem que eu tô decretando teu fim Agora contra mim Sabem que você vai ficar assim Quando pego o microfone De verdade Não se esqueça Que ele vira uma espada E eu corto tua cabeça e Fim Não sabendo que Agora eu tô brincando contigo E quando eu faço o verso de verdade Meu parceiro você fica perdido Você pode tentar Vem cá Tô vendo inteligente Traz a chave Eu aluguei um apartamento Naturalmente assim Tu tá vendo o manuque Agora é o meu pió Tô cantando tipo o meu pió Pega o microfone Cê tá foda Quero ver fazer o melhor A careta Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Tchamruel Vou chegar te batendo No passo a passo Cê falou Que matar o prato Era tarefa fácil Foi o erro De quem te contratou Porque agora Cê tomou um burro Aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pro mercenário Que é burro Sem maldade Você já vai perder Sem maldade Tá ligado Que eu vou fazendo De R.A.P Cê alugou um AP Dentro da minha mente Tá ligado Que eu envolvido E a cobrança Da aluguel É a trena aldeia Que sempre é de seguido Mata ele 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 Também tenho Rimbolão Pra te falar A intenção sempre é boa Mano Fazer rima Nunca pronta E nunca ator Eu chego junto E a barata Tonta Vai voltar tranquilo Que meus versos Vai de ouro Agora eu te mistoro Eu me amassar esse besouro Não arruma nada Que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabo com a barata Num pique da bomba atômica Num pique Da bomba atômica nada Barata fraca Igual você Morre na chinelada Mas depois não Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo Que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Cê fica tremendo Que eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedratadora Amedroncadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas tem que fazer o bagulho de boca Se eu for Se eu chego você cobra Demorou parceiro Mas eu faço de R a B Pedindo o terceiro Não vai ter pra onde cê correr Se a barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Sai voando daqui Que ainda dá tempo Não vai ter tempo de correr Porque meu parceiro Esse é meu rolê